O presente do samba Não, eu não vou correr perigo Nem sofrer com o castigo Por deixar você partir Quem esconde a verdade Não compartilha a fidelidade O melhor é você e a gente Não, eu não vou correr perigo Nem sofrer com o castigo Por deixar você partir Quem esconde a verdade Não compartilha a fidelidade O melhor é você e a mim Com as suas ilusões Enganando corações Não vou participar dessa loucura Ou sorrir da sua partida Ficará em minha vida Como simples aventura Eu quero amor verdadeiro Ser amante e companheiro Partilhar cada momento Você é puro egoísmo Aliada no cinismo Não merece meus sentimentos Mas eu não Não, não, eu não vou correr perigo Nem sofrer com o castigo Por deixar você partir Quem esconde a verdade Não compartilha a fidelidade O melhor é você e o melhor é você e a mim Com as suas ilusões Com as suas ilusões Enganando corações Não vou participar dessa loucura Vou sorrir da sua partida Ficará em minha vida Ficará em minha vida Como simples aventura Eu quero amor verdadeiro Ser amante e companheiro Partilhar cada momento Você é puro egoísmo, aliada do cinismo, não merece meu sentimento.